É rapaziada, temia, mas esse dia chegou. Primeiro problema aí com a Royal Enfield aqui da Soul Riders. A moto já não é mais nossa, tá rapaziada? A moto já foi comercializada, já estava com um cliente nosso. Mas a gente acabou fazendo o resgate da moto, trazendo aqui para a loja. E conforme prometido, conforme a gente sempre falou para vocês, se a gente pegasse qualquer tipo de moto que eventualmente desse algum tipo de problema, a gente ia postar aqui para vocês a nossa experiência, o que aconteceu com a moto, qual foi a solução e como foi o pós-venda da Royal Enfield. Então antes de conversar sobre essa Himalaia, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal da Soul Riders, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. E sem muita demora, bora bater um papo sobre o pós-venda Royal Enfield. Sem enrolação rapaziada, vídeo direto ao ponto. Já vamos começar falando para vocês que essa moto aqui, há mais ou menos um mês e meio, ela esteve na concessionária Royal Enfield de Florianópolis para fazer a revisão de um ano. Essa moto aqui é Fabricação 22, modelo 2023. E ela está com os acessórios aqui até originais da Royal. Essa moto foi comprada do primeiro dono, a gente fechou o negócio nela e tinha por volta dos 4 mil quilômetros. E levamos lá para fazer a revisão anual, porque pela quilometragem não ia chegar, se eu não me engano ela teria que ter por volta dos 10 mil quilômetros e acabou fechando um ano antes. Levamos a moto lá de Carretinha, tinha muita chuva na época, estava eu e o Gordinho. Eu vou até deixar o card aqui em cima, porque nesse dia que a gente visitou lá a concessionária, a gente já falou sobre custos de revisão e tudo mais. O primeiro ano, o que você gasta para manter a Himalaya 411 no primeiro ano. Então é um vídeo bem legal, é um vídeo bem completo. E para vocês que procuram uma moto dessa, é muito interessante dar uma olhadinha naquele vídeo. E quando a gente deixou essa moto aqui para revisar, a gente foi muito bem atendido lá na loja, apesar de que o pessoal se assustou um pouco quando viu a gente chegando de Carretinha, porque de certo já pensaram que a moto tinha dado algum problema e a gente estava levando ela para resolver B.O. Mas na verdade não, a gente levou de Carretinha porque o tempo estava muito feio e a gente tinha outras coisas para fazer em Florianópolis, daí a moto acabou indo. Fomos muito bem recebidos lá na concessionária, conhecemos lá a Hunter 350, que também tem vídeo no canal. E a gente já foi questionado de cara se a moto apresentou algum problema, se tinha alguma coisa para verificar a moto, além do normal. A moto estava 100%, 100%. Usamos a moto, rodamos com a moto, a moto estava muito boa, se comportou legal. Inclusive até peguei um off-roadzinho com essa moto aqui. Cara, moto top sem nenhum tipo de reclamação. Retornou e já retornando para a loja, o cliente nosso já pagou um sinal e ficou com a moto. Pô, moto na garantia de fábrica 2023, negociamos aí um valor e ele fechou o negócio. Começou a andar um pouco a moto, a gente comercializou ela com cerca de 4 mil quilômetros e por volta de um mês e meio, entre um mês e um mês e meio, não me lembro agora a data, ele rodou, vamos ver aqui quantos quilômetros. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ela vai fechar 6 mil. Então ele rodou mais ou menos 2 mil quilômetros. Não chegou a 2 mil porque quando a gente vendeu ela já estava com um pouquinho mais de 4. Acho que ela tinha uns 4 mil e 500, talvez um pouquinho mais. Então vamos botar que ele rodou aí no máximo 2 mil quilômetros com a moto. E me ligou, dizendo que a moto simplesmente parou do nada. Acendeu a luz da injeção e parou do nada. A gente até suspeitou que fosse a gasolina, né? Existem casos sim de Royal Enfield ali que usaram uma gasolina não muito boa e a moto acabou acendendo a luz da injeção, parou de funcionar. E de fato, a gente não sabe, não temos a confirmação se é ou não gasolina. A princípio a moto não tem nenhum defeito, só que, olha só, eu bato aqui, ó, pegou. Agora a moto pegou. Só que, ó, viram? Morreu. É isso que está acontecendo. Às vezes ela pega, às vezes ela não pega. Tem hora que tu vai bater a partida e ela não pega. Ó, ela fica assim e não pega. E a luz da injeção, toda a vida trabalhando acesa. Então a moto do nada, ela parou de funcionar. O que que era pra acontecer? Liga a moto, faz a leitura normal. Ela vai sim ligar todas as luzes do painel aqui, ó, quando a gente aperta pra fazer a leitura, a luz da injeção trabalhando. E vamos ligar a moto. Ligou a moto. Já está funcionando. Luz da injeção apaga. Disponível pra venda, tá, rapaziada? Inclusive, disponível pra venda, disponível pra venda. Essa aqui não. Disponível pra venda, disponível pra venda. Fatboy também está entrando pra venda, tá? Pra quem ainda não postamos nada dessa moto. Essa moto está animal, também vai entrar pra venda. Disponível também. A NC já está vendida. E todas aquelas outras lá também estão disponíveis pra venda. Vocês conferem todas elas lá no nosso Instagram, fechou? Lá no Instagram vai ter anúncio de todas as motos. Dessas motos que estão aqui, na data de gravação desse vídeo, vocês só não vão ver a Fatboy, que ainda não foi preparada. E vocês... É, só a Fatboy, eu acho. As demais estão todas lá. E a NC, né, que está saindo, vai pra Joinville também, pra inscrito do canal. Estive aí na loja e já fechou o negócio nessa NC. Mas tem mais NC ali, ó. Tem uma 23 também. Então, voltando ao assunto, o que que é? Pra moto pegar, com facilidade e com tranquilidade, a luz de injeção trabalha apagada. Não é o que está acontecendo. Não soubemos ainda o que que é. A gente vai manter vocês informados, mas o foco do vídeo era bater um papo não sobre o problema que deu na Himalaya. O problema acontece até com moto zero. Quem dirá com moto usada? Então, toda moto está sujeita a acontecer algum tipo de problema, ainda mais, né, que é um bem de consumo. É algo que tu vai usar, é algo que está sujeito, sim, a dar problema. Vocês conferiram ali no vídeo da Boulevard, também, que deu o problema na Boulevard. Na entrega da moto, inclusive, levamos pra mecânica e resolvemos. Só que aqui, rapaziada, a moto está na garantia de fábrica. A garantia de fábrica da Royal Enfield é de dois anos. Então, a moto foi feita tudo na concessionária. O primeiro ano de uso são três revisões, porque faz a revisão de 500 km, faz a revisão de 5.000 km e faz a revisão de 10.000 km. Ou, no caso dessa, de um ano, né, porque venceu pelo tempo. Então, o primeiro ano de uso da Himalaya não é barato. O mínimo que a gente espera é a Royal Enfield honrar com a garantia, levar a moto e resolver o problema. Porém, agora é que vem o interessante, uma coisa até que eu não achei muito legal quando se fala de Royal Enfield. Eu vou deixar aqui no canto da tela enquanto a gente vai batendo papo com vocês. Liguei hoje. Eu estou gravando esse vídeo no sábado. Eu liguei hoje pro 0800 e, adivinha, rapaziada, não tem como falar com a Royal Enfield nem no 0800 se tu ligar sábado, domingo ou o dia de semana antes das 8 horas da manhã e após as 18 horas. O 0800 dele, o atendimento ao consumidor da Royal Enfield só funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 18 horas. Eu achei isso, sinceramente. Eu nunca tinha passado por essa experiência. Na minha cabeça, todos os 0800, toda vez que eu tivesse um problema com uma moto na garantia de fábrica, independente da hora, independente do lugar que tu tivesse, era obrigação da marca atender e te prestar o suporte, te prestar o resgate. Mas, na verdade, galera, não é. A gente já tinha tido esse tipo de experiência com o BMW. BMW, não importa a hora que tu liga. Se tu precisar de um 0800 aqui da BMW, tudo bem que é um produto bem mais caro, não vem ao caso o valor do produto. Eu estou falando do atendimento ao consumidor. Se dá pau domingo, sei lá, 11 horas da noite no domingo, e eu bater o 0800 da BMW, eles mandam o guincho buscar a tua moto. Eles levam a tua moto para a base do guincho para entregar a segunda-feira na concessionária. Eles te prestam o resgate. Na Royal, eles não te atendem. Isso eu achei muito chato, rapaziada, porque tu imagina, se tu está pegando uma moto dessa e está viajando com ela, se der problema sábado ou domingo, tu não vai ter como falar com a Royal Enfield do Brasil. Tu não vai ter o suporte da Royal. Tu vai ter que esperar até segunda-feira, 8 da manhã, para poder entrar em contato com o 0800 e ver qual que é o procedimento para levar a moto para a concessionária. Eu ainda não sei se eles vão mandar guincho, se eles vão buscar a moto aqui, se a gente vai ter que dar um jeito e tirar do bolso e levar a moto até lá. Então, eu vou manter vocês atualizados, porque a gente sempre fez muitos elogios para a moto. A moto realmente é muito bacana, é uma moto com custo muito atrativo, mas esse ponto do pós-venda, eu não achei muito interessante. Eu acho que é obrigação de uma marca que está querendo crescer no Brasil, que está chegando agora, que está buscando aumentar o número de concessionárias, virar referência em motos desse tipo, agora com a Himalaya 452 também, eu acho que era obrigação da Royal prestar aquele atendimento ao consumidor de segunda a segunda, independente da hora que liga. Então, o problema acontece. Eu não estou reclamando do problema. O problema pode ser qualquer coisa. Diversas motos acontecem, eu até estou acompanhando um casal que está viajando com as filhas tudo e eles estão com duas Royal Enfield e uma das Royal Enfield parece que deu um problema na solda do tanque. Cara, o problema na solda do tanque, está vazando o tanque? É um problema, cara. É um meio de transporte, é uma máquina, pode acontecer problema. O fato é que eu não estou nem reclamando do problema da moto. O problema a gente sabe que pode acontecer. Agora, a reclamação é do atendimento, do 0800, do atendimento ao consumidor, que no nosso ponto de vista deveria ser melhor. Eu até fiquei muito surpreso. Pô, tu entrar no site e ver, não, atendimento ao consumidor é das 8h às 18h, somente de segunda a sexta. Cara, grande parte dos motores que eles aí viajam no final de semana, usa a moto no final de semana e se der pau no final de semana, como é que tu vai fazer? Tu vai ter que ir atrás de um guincho, tu vai ter que correr atrás do teu próprio bolso sem depender da Royal, porque se tu precisar da Royal, infelizmente, nesse ponto, no final de semana, tu pode ficar na mão. Então, tomara que a gente consiga contatar a Royal F e tomara que eles levem a moto e tomara que dê tudo certo. Se a Felipe não deu, a garantia não cobriu, não deu de mexer na moto, aí vai ser a nossa obrigação como loja, fazer o reparo da moto, mas o fato aqui é que não é nem o repare, sim, a gente quer saber como é que vai ser o tratamento ao consumidor. É isso que é o foco. Quando a gente começou o canal, a gente sempre prometeu para vocês sempre abrir o jogo, mostrar o atendimento, mostrar como a gente é tratado nas concessionárias, lá na concessionária da Royal Enfield. Cara, a gente não tem o que falar, a gente foi lá, testou as motos, o atendimento é muito bom, a loja é linda, a loja é organizada, estou falando da de Florianópolis, as outras a gente não conhece. O intuito aqui é fazer a reclamação não da Royal Enfield de Florianópolis, fique bem claro, porque lá o atendimento foi show de bola, e sim ao atendimento ao consumidor da Royal Enfield do Brasil. Isso precisa sim dar uma mudada. E aí, jogando nos comentários, o que vocês acharam disso? Vocês acham aí que é realmente obrigação da marca prestar o atendimento em garantia de segunda a segunda? Ou está certo, o que a Royal fez? É só mesmo de segunda a sexta, das 8h às 18h, no horário comercial? Eu confesso para vocês que eu fiquei bem surpreso, não esperava, até porque, em relação à garantia de fábrica, até hoje, em 6 anos, trabalhando com compra e venda de motos, a gente só precisou acionar a da BMW. Aliás, precisamos acionar uma vez da Honda, só que era por uma avaria de transporte. A gente recebeu a moto 0km, não era SNC, era uma CB650R até, que foi vendida para inscritos do canal, o Mike, e ela veio com um arranhão no paralama dianteiro, e a gente solicitou em garantia um paralama novo, a moto era 0, deu para solicitar um paralama novo. Foi bem aqui, na parte de cima do paralama. Aí veio o paralama, demorou, mas chegou, mas em termos de problemas na moto, a gente só teve problemas com o BMW, tivemos que acionar umas duas ou três vezes a garantia, independente de quando ligou, foi bem insolícito e foi muito rápido. Vamos ver agora, ligando segunda-feira, pode ser que segunda-feira a gente ligue para o 0800 e seja uma maravilha. Obviamente, eu vou apresentar para vocês também. Se a gente tiver aí uma boa experiência, der tudo certo, eu vou apresentar para vocês. E o problema aqui da moto, eu não sei o que pode ser. Pode ser realmente que seja alguma coisa simples, gasolina e tudo mais, ou não, como está com a luz da injeção acesa, pode ser outra coisa. E aí, tudo certo? Mais ou menos. Estamos sem água. Estás aí na luta? Estou na luta para botar água lá em cima. E aí, no final das contas ia gravar tudo e o DNC não deu? Fala mal, tem outra aí. Daqui um pouco pega essa 0 aí para dar um rolê com ela. Aí vai ser o primeiro rolê no NC 0 km. Vai ser teu rolê então. Vamos ver se nós fizemos isso. Vamos lá. Vamos ver. É, vamos botar a NC 0 para rodar, né rapaziada? Pegamos a moto, está aqui parada, tem que botar para rodar. Olha aí, está disponível também. Mas o velho vai rodar. Vamos fazer um videozinho com ele rodando com a NC. E é isso rapaziada. Está aí? Vamos ver aí o que vai acontecer. Não sei como é que vai ser o procedimento, né? Tomara, tomara que seja realmente uma coisa muito simples, enfim, uma limpeza, alguma coisa. Tomara que não tenha nenhum tipo de problema na moto, mas a gente vai mantendo vocês aí informados. O problema acontece. Agora o que nos deixou realmente surpreso é esse atendimento ao consumidor ser somente em horário comercial de segunda a sexta. Vídeozão vai chegar no final. Espero que tenha gostado do vídeo. Um grande abraço a todos. Valeu e até o próximo vídeo. Falou! Tchau!